Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito, mas muito tenebrosa que acontece na campanha do Red Dead Redemption. Uma parada bem assustadora mesmo, bem sinistra e que poucas pessoas notaram. Poucas pessoas notaram porque ela está na verdade dentro de uma das missões do game, né? E como você tá muito focado na missão, você pode acabar não vendo isso daqui. Inclusive eu vi gameplays no YouTube, as pessoas fazendo essa missão e não percebendo. Eu não sei o que isso significa, mas dando uma olhada no YouTube, bem poucas pessoas perceberam isso, tem alguns vídeos apenas. Mas prestem atenção galera, que o bagulho é muito, mas muito tenebroso. E pessoal, não esquece de deixar o like, clica no like aí porque o like me ajuda muito. Um inscrito de gatônico já tá ligado, né? Eu fiquei sabendo disso há poucos dias e infelizmente eu já tinha feito essa missão, né? Porém, por sorte a minha, no Red Dead Redemption nós podemos refazer qualquer missão do game. Mais ou menos como é no GTA V, né? E eu então poderia testar pra ver se esse negócio assustador era realmente real. Se você está vendo esse vídeo, é porque é real. A missão em questão galera, é a Angela Bronte, um homem de honra. E eu então fui refazer essa missão, né? Pra testar esse bagulho aí. Nessa missão, você tem o objetivo de encontrar uns ladrões de túmulo dentro do cemitério de Saint Denis. E eliminar esses tais ladrões, que estão lá roubando coisas valiosas. Nessa missão você tem que andar silenciosamente lá pelo cemitério, pra você encontrar eles primeiro. E o clima galera, é muito, mas muito sinistro. Eu não vou falar todo o contexto da missão, porque é um baita de um spoiler. Mas isso aqui é tudo que você precisa saber. Bom, mas o que que tem nessa missão, Gigaton? Então, olha só o que você pode acabar vendo nessa missão. É bastante difícil de ver, mas se você tiver a técnica certa que eu vou falar nesse vídeo, você vai encontrar. Olha só que bagulho doido que tem aqui. Daí você se pergunta, mano, que bagulho doido é isso aí correndo, velho? Que negócio sinistro é isso aí? Caso você jogue essa missão, você pode até achar que seja um dos ladrões de túmulo que você tá procurando, né? Ou você pode até confundir com algum deles. Mas olha só, se você der um zoom com o binóculo pra ver a tal figura, você vai perceber que não é um dos ladrões. Você vai ver que é meio que uma mulher com uma cara bem branca, sabe? E ela tá toda vestida de preto. Mano, que bagulho sinistro. E em todas as vezes que você vê ela, ela vai passar meio que correndo. Ela vai aparecer em um determinado lugar e ela vai correr e sumir do nada. Eu não sei se tem uma história por trás dessa mulher, galera. Eu pesquisei muito e não achei nada. Pode ser que seja apenas um easter egg meio tenebroso que a Rockstar colocou no jogo. Mas é um bagulho bem sinistro, né? Bom, caso você queira ver essa coisa medonha no seu game, é o seguinte. Quando você estiver nessa missão, na hora que você estiver chegando bem perto do meio ali do cemitério, onde tem meio que uma cobertura, é só você olhar pra trás. Você vai ver ela de relance, ela passa correndo ali e depois some. Eu fiz isso aqui e eu consegui ver várias e várias vezes. Em uma das vezes que eu vi, ela passou bem do meu lado, mas eu não consegui fazer nada, porque nessa missão as ações são travadas. Se você atirar, a missão falha, enfim, não tem o que fazer. É só pra você ver mesmo. Bom, se você jogou essa missão, se você estava com a sensação de que estava sendo observado, é porque você estava mesmo sendo observado. Tinha uma mulher medonha e sinistra te seguindo no cemitério. Inclusive, nessa missão acontece uma coisa bem curiosa. O John Marston, né, ele escuta um barulho esquisito em um dos mausoléos que tá ali. Ele acha que é os ladrões que estão lá mexendo, mas chegando lá não tem nada. Inclusive, isso ajuda os ladrões a encontrar eles. Muito provavelmente, o que fez o barulho é essa mulher sinistra aí. E bom, você deve estar se perguntando, pô, Giga, é um negócio então você ir lá fora da missão, né, pra ver se acha alguma coisa. Bom, pessoal, eu fui lá fora da missão, eu não encontrei nada. Infelizmente, ela só aparece nessa missão mesmo. Fiquei andando um tempão no cemitério e não tem nada. E vocês, galera, o que vocês acham que é essa mulher? Tem gente teorizando que ela seja um vampiro, tem gente teorizando que ela seja um fantasma, ou talvez seja um easter egg pra inflar o clima misterioso do game. O que será que é isso daí, hein, galera? Lenda verdadeira, eu conferi. E é isso aí, galera, eu espero que tenham curtido. Um vídeo rápido pra mostrar um segredo muito da hora do game. Sucesso, abraço e até mais.